Música Boa noite, estamos começando o Nitro Talk, o talk show com nitroglicerina na Band Vale. Todo domingo nesse horário, Irapuã, Diógenes e eu trazemos para você um olhar diferente sobre política, entretenimento, economia e artes. O Nitro Talk volta já. O Google entra na briga para vender música para você. Os beijos do fotógrafo Oliveiro Toscani, o trânsito mortal dos feriados e muito mais. Música Música